10 para as 4 da manhã de hoje, aqui no bairro Planalto, nesse depósito de gás, que o senhor Antônio Dias de Andrade, 43 anos de idade, natural de chique-chique na Bahia, chegou e ele não queria comprar gás, nada. Aqui ele fez muito barulho, perturbação e a Xena veio para atendê-lo. No que a Xena apareceu, preste atenção, mostra pra mim o que é a Xena. Não é uma funcionária, aliás é uma funcionária, ela é a vigia do depósito de gás. E sabe o que o senhor Antônio fez? Virou. Rancou a espingarda e botou pra dentro. E queria, porque queria que a Hot Valley se endebeu, né? Aí o dono do depósito de gás, que mora aqui perto, ligou para a polícia, que de imediato chegou, conduzindo o senhor Antônio até a delegacia de polícia, aonde foi feito pra ele um TCO por ato obsceno, pois ele estava com as calças arriadas aqui, nessa portinha aqui assim, e mostrando a espingarda para a Xena. Aqui o dono do depósito é esse, era 4 horas da manhã, o rapaz queria comprar gás, nada. Nada, só importunar. Estava fazendo, é... Reondando a área aqui, umas 2, 3 horas de prazo, atrapalhando, como se diz, o meu sossego. O defé veio para o meu portão, querendo bater nas minhas cachorras, e depois mijando no meu portão, mijando nas cachorras. Deu no que deu. Tirou a espingarda? Tirou a espingarda, ficou mijando no portão e nas cachorras. Agora, a Xena é uma Hot Valley? Pode. Agora, graças a Deus, parece que faz serviço, né?